Olá aí, manos! Ó, estamos aqui no Museu do Ipiranga Ih, qual que é a pegada? Estamos aqui, obviamente, para jogar Pokémon Sim, eu que sou aqui do Ipiranga, né? Eu estudei aqui na GV aqui perto Acabei de trombar um pessoal que estuda na GV ali, matando aula para me pegar Pokémon Ainda bem que não tinha Pokémon na minha época, eu teria reprovado de ano E aqui é muito da hora para pegar, porque é um parque bonito, é um parque legal, é um parque calmo É muito perto da minha casa Eu já tinha começado a gravar aqui o vídeo, né? Mostrado um pouquinho A gente tem dois Lures por aqui, tem um Lure ali, que é aquele vaso bizarro Que vocês vão ver na tela agora, é aquele vaso ali que vocês estão vendo Ih, também, amor, tem outro... A gente não pode pisar na grama, tem uma placa gigante, não pisar na grama E tem outro Lure ali, outro Lure não, outro Pokéstop Eu já coloquei um Lure nesse Pokéstop aqui, e eu vou tentar colocar um Lure naquele outro Pokéstop dali Que aí, pelo menos, eu ajudo a galera aqui da região A gente vai andar Disseram que tinha um Dragonite por aqui, pela região Mas a gente não tá vendo ele, só tem Pokémon merda Tem Zubato, só tem Pidgey, só tem as porcaria A gente vai correr atrás de ver o que acha Então vamos para essa aventura Pokédokemon E tem um ginásio ali embaixo também Então primeiro a gente anda um pouquinho, a gente solta uns módulos A gente captura uns Pokémons E depois a gente vai pra aquele ginásio, sair na porrada E ver se rende alguma coisa Ó, vocês estão vendo? Eu coloquei o módulo ali, só tá aparecendo Zubato, mano Vamos dar um rolê Não dá, eu preciso de duas mãos pra jogar Não tem fofice não, aqui a prioridade são os Pokémons Vou colocar mais um módulo aqui, ó Tô quebrando o galho da galera aqui do museu Pelo menos meia horinha eu vou garantir Pokémon pra essa galera daqui Ah não, tô fora, tem que chegar mais perto Ele tá por ali Ei, mano De boa, tranquilo? Tranquilo, prazer Você pegou aqui? Tá ali em cima Tá ali em cima ainda? Mano, vamos lá, amor Eu vou atrás desse... pode ver Tudo bom, desculpa É porque ele já veio com um Dragonite na mão Prazer, mano Então, ali em cima, amiga Também não sei, não Onde tá exatamente? Eu achei ele nos Bebedouros ali em cima Nos Bebedouros ali em cima Demorou, então vamos... Do lado de trás? Mas lá atrás, né? Bebedouros é lá atrás Isso, lá atrás Então vamos, então vamos rápido Porque eles aparecem com o tempo Qual o seu nome? Prazer, Léo Desculpa a correria Mas você vai abrir Eu assisto você desde que você faz o desafio de pular um avião em piscina Sério? Que da hora, mano Então faz tempo Obrigado, Léo Você é daqui Foi um prazer, mano Obrigado, foi um prazer, mano Obrigado pela ajuda Amor, vamos lá, amor Eu ia colocar... Eu ia colocar um módulo ali Mas eu vou correr atrás desse Dragonite agora Tô na esperança Muita gente falou dele Vamos Será que ele apareceu? Eu vou ter um... Eu vou ter um... Oi Seu amigo quer falar comigo? E aí, Marcelo De boa, mano? Ô, obrigado, mano É um prazer Nois, valeu, mano Um abraço Falou, tchau Quando o Pokémon é assim Ele não aparece por muito tempo Eu tô com medo dele sumir Tô com bastante medo dele sumir, pra ser honesta Nossa, apareceu um Pokémon até gelei Apareceu um Bellsprout aqui A gente vai capturando Galera, isso é importante pegar todos esses Pokémon Mas sejam os Pokémon meio merda Porque é bacana pegar esses Pokémon O Stardust lá, né E eu preciso muito dessa bagagem Então a gente vai tentar pegar o máximo de Pokémon que a gente conseguir Pra mais ser Ó o Pokémon Pomba Ai, eu susto Ai, eu susto Você tem vez de Pokémon Pomba? Como assim? Você pegou um caranguejo Suado Vamos aí, tamo na região Ele falou que foi por aqui, velho Tem uma chance da gente achar ele por aqui? Tem, mas é baixa Não, tem aquele bebedouro ali Ali é a região dos bebedouros, né Eu não tô com muita esperança, não Porque muita gente tá falando dele há muito tempo Então eu acho que já sumiu faz uma cara já É, não, ele some, né Acho que ele fica tipo 10 minutos, tá ligado? Não é uma parada que Que fica muito tempo aí Mas vamos ver Porque a coisa a gente vai pela... Não, a pista eu não vou muito fundo na pista, não Eu vou ficar... Não, tem bebedouro aqui, tem bebedouro ali Então Até tem uns bichos pela trilha Olha, essa grama pulando, galera Que a gente tá vendo aqui São... Pokémon, tá ligado? Nossa, tá fechado tudo, gente Nossa, cuidado com a trilha Tá mais pra na frente Apareceram um monte Eu tô com o incenso ligado Vamos tentar andar a volta Eu imagino que ele tenha... Ele tenha visto por aqui, tipo Ah, me falaram que é perto dos bombeiros Perto dos bombeiros é pra lá mesmo Vamos, vai A gente vai até o final dessa trilha aqui Depois a gente volta e desce E acho que já... Já vai ter sido uma boa rodada no... Porra, eu precisava colocar ovo pra chocar Colocar uns ovinhos pra chocar enquanto isso Aproveitar que eu vou andar Tem um monte de ovo merda pra chocar Então eu vou colocar todas essas paradas pra rolar Tem que ver também PS Se a conexão de internet aqui vai funcionar, né, mãe? Agora a gente tá caçando Pokémon aí na raiz, entendeu? Olha ali o tigre Tigre e Pokémon Ó, ele já tá... Ele tá estranho já Eu acho que estamos perdendo sinal Se for para o sinal, a gente falta Não, beleza Consegui pegar um bichinho aqui Crab com 220 de CP Vou ver, às vezes aparece Agora a gente não tá com esperança, não Muito tempo que a galera falou Ele já sumiu já E o CP do que o menino pegou ali Era 20 de CP Gostei que começou agora e capturou o seu primeiro Pokémon Tem um ginásio ali atrás também Vamos ver o nível desse ginásio aqui na região do Ipiranga Tem o Starmie Lapras Clefable Ó, dá pra pegar aquele ginásio ali fácil O teu ginásio é muito difícil Você precisa de uns 3 ou 4 amigos Até porque o meu GPS já parou de funcionar já Então a gente vai embora A gente vai voltar pra parte de baixo do museu Procuramos o Dragonite Mas não achamos Ok A gente supera Né? É, porra Mas pior que não nasce Pokémon legal no Brasil No Brasil só tem Zubat No Brasil tem Krab No Brasil tem só as porcaria Quando aparece o Dragonite A gente tá do lado e a gente não pega Essa região aqui, ó Esse lugar aqui é horroroso O celular aqui Nossa Senhora Socorro Enfim Tamo caminhando Vamos voltar aqui e sair da trilha Fora que as pessoas passam correndo As pessoas passam correndo Eles ficam olhando muito putos pra gente Tipo assim Porra, sério que você tá filmando Todo mundo pegando Zubat pra caralho Ah, é legal também, ó Que aqui aparentemente tem o Wi-Fi livre Então se você quiser vir brincar E você não tiver uma internet bacana Você consegue aqui Magi Ah, que bom Magikarp Estamos na captura de Magikarpas Qual que é a parada? Daqui a pouco sai um Garados Uma hora vai sair Mas vai demorar muito ainda Eu não aguento mais capturar esse peixe feio Mas daqui a pouco a gente vai conseguir O Garados E o Garados Ele multiplica Se não me engano Acho que é vezes 15 A Magikarpa Então a gente vai pegar uma Magikarpa Vai deixar ela boladona E vai evoluir pra Garados E vão virar deuses do Pokémon Olha, mais 3 Tenho 280 doces de Magikarpa Eu preciso de 400 Tem muito peixe pra pegar ainda nessa porra Olha, é engraçado Porque o prédio do museu Tem uns 3 Pokestops Aparentemente lá dentro Eu não faço ideia De como pegar esses Pokestops O pessoal que tá me formando Deve estar bem com isso É, por exemplo Esse aqui agora eu consegui pegar Vamos ver Olha, não consigo, mano Engraçado, não tá aparecendo um Pokémon Ai, apareceu Puta, pera Mano, só aparece porcaria, cuzão Só aparece Pokémon porcaria Mas tudo bem O Weedle é aquele negócio Peguem todos os Weedle Todos os Caterpies Todos os Pidgeys Que vocês evoluem ele E ganham nível Para de fugir, rapaz Não tem nem tamanho pra isso É porcaria? É porcaria Mas dá nível E dá Stardust Beleza, tranquilo? Opa, mano Tamo tentando, né? Hoje tinha um Dragonite Todo mundo falou, velho Eu fui lá correndo pegar E não consegui, não Peguei lá Qual o seu nome, mano? Leandro Leandro, foi um prazer Valeu, obrigado, viu, mano? É nóis Então, beleza, galera Tamo voltando para aquele Lule ali Que fica ao redor da água Não consegui nada no fundo do museu Muitas vezes conseguiu um Dragonite Então era uma boa ir lá Mas eu não consegui Então a gente vai pra parte de baixo mesmo Parque da Independência Ele libera uns negocinhos Então vamos descendo, galera Tem mais um Tem um museu por aqui Beleza Bom, desci as escadinhas Chegar lá embaixo E partir Pra primeira metade Beleza, ali na frente Como vocês podem perceber Temos mais um Zubat Que é isso que tem no Brasil Zubat É incrível Eu nunca Não, mentira Eu já vi morcego na minha vida Mas é uma parada muito rara De acontecer Você já viu morcegos? Ah, quando eu fui fruta Ele foi do Rio O pior não Região serrana do Rio Zubat Ah, apareceu um bicho interessante Aqui, ó Apareceu uma Clefable Olha que coisa bacana Vamos achar ela, vai Ela tá do seu lado aí, amor Que beleza Tá maneiro Deixa eu pegar Ó, ela é bolada, mano Ela tem 700 de CP, velho É um bicho meio bosta É um bicho meio bosta Eu vou usar ele? Não vou usar ele Mas tá aí, né? Vou meter uma Barryzinha pra ela Porra, foi uma bolada agora O que? Bocão, viado Bichinha tá até zonza Tá, não deu muito certo, não Vou usar a Ultra Ball pra ela Eu não tenho a Clefable Então vai completar o meu Pokédex É bom pra gente ganhar nível Ih, ela é forte Interessante Nada de mais também Meu foda-se Olha que bicho chato, mano É, vai lá dar uma bica nessa piranha Pô, pior que eu não queria perder ela Porque eu não tenho ela Aí pegou Só vamos, filhão Aliás, eu não sei se eu tenho a Clefable não Creio que não Creio que não É registrada ao Pokédex Ok, vambora então Já pegamos a Clefable Fortinha, bacana Dá pra dar umas porradas legal Continuar andando nessa direção aqui O pessoal tá andando em círculos por aqui Acho que é porque tem uma quantidade de Pokéstock até que bacana, sabe? Não é tão ruim Soltei aquele Luri ali Que tá até agora rodando Mas nada demais E aí, mano? Parece que era o que eu tinha visto E aí, mano? Tranquilo? Você tem uma foto comigo? Claro, brother Com certeza Vamos aí Valeu, mano Valeu, você gosta o seu nome? Enrico Enrico, prazer, viu, mãe? Pegou uns bichinhos legais aí ou nada? Eu não peguei nada, mano Só peguei os bichos zoados até agora Valeu Valeu, mano Tchau, gente Então, galera Agora a parada é a seguinte Andamos, andamos Vamos dar uma volta aqui Certo? Até ali na pontinha Se não achar nada A gente vai só bater nesse ginásio que tá ali na pontinha Porrada agora Vamos ver Porque esse ginásio aqui tá forte, mano O brother que pegou ele ali O maluco manja É engraçado Todo lado que você era Tem gente jogando Você percebeu? Todo lugar Todo lugar que você era Tem gente jogando Mas eu já falei Que isso é a coisa mais legal Tá, eu acho que a gente já tá na região dele Deixa eu ver se dá pra pegar Beleza Vai começar a porrada A gente tem um hipno Puta que pariu, sério Eu acho que eu aguento Vamos ver O que acontece? Aqui atrás quando tem água Eu acho que eles já Não sei se por causa da denda Ou por causa da crise hídrica Mas ele fica soltando jetinhos de água Luz e tal É mó bonitinho Aqui já é suficiente pra gente lutar Vamos pra porrada Então de novo organizar o time Nesse hipno vai ser o Snorlax Depois vai entrar um Arcanine Depois entra o Electabuzz Depois eu preciso colocar Golduck 1 Golduck 2 Não, Primeape Ou não, meu outro Arcanine Não, vai ser meu outro Arcanine Vamos pra treta Espero não ter que chegar A usar aquele último Arcanine Porque ele vai apanhar muito fácil Snorlax já entra na treta agora Contra o hipno E vamos pra porrada, brother Ih, peguei o Pokémon errado Troquei Vamos botar o Arcanine fraco agora Aí, boa Vai ser super efetivo Ok, coloquei o Pokémon certo agora Estamos dando muito dano E acho que ele tem o ataque de solo Ele tem um Bulldoze Bulldoze não é o melhor dos ataques Mas vamos aí Ah, não Machucou bem, pô Machucou bem Mais um Bulldoze Beleza, pegamos Beleza, peguei o Fila da Mãe Vamos pro próximo Agora já começa a treta Porque, por exemplo Agora é o Gyarados O Gyarados é água e dragão E eu não tenho nenhum Pokémon Que realmente vai conseguir dar uma surra nele Eu pensei que eu ia precisar do meu Arcanine Eu tinha falado pro menino Caso ele achasse alguma coisa interessante Ele me gritar E alguém me gritou Talvez seja ele Talvez ele tenha achado algum bicho legal E aí, mano? Beleza? Tranquilo? Claro, com certeza Cola aí, mano Eu tô lutando no ginásio aqui Mas vamos aí A gente se vira Vai aparecer no vídeo Vão aparecer no vídeo já Pelo jeito também Vamos aí Eu tô lutando O Tykno pode parar Valeu, mano Valeu, mano Dá um prazer, viu? É nóis Aí, mas tá dando certo, gatinha Quase vencendo Você viu? Também com o apoio da galera E show, ó Beleza Batemos no Gyarados Que era a minha maior preocupação Agora eu tenho dois Pokémons de gelo Pra pegar o Dragonite Entendeu? Então vai ser tranquilão, mano Tá, tá tranquilo Acho que vamos Vamos aí Conquistar o ginásio do museu Momento de felicidade pra mim Cola aí, mano Ó, a galera começou a invadir áreas proibidas Pra jogar Pokémon Não faça isso Agora que eu devia estar filmando isso aí, hein Dá várias views, velho Caraca Ai, meu Deus do céu Eu distraí Não, mano Ganhamos Venci no ginásio aqui, ó Só vamos Alguém aí tá jogando Pokémon É do time vermelho? Tá, então vamos colocar Pokémon aqui Que eu vou destruir esse ginásio, mano Eu acho que o que vai acontecer Eu vou Ó, venci Só que eu acho que ainda não vai dar Vou ter que vencer de novo Mas beleza, ó Se eu vencer mais uma luta A gente já domina Eu taco um Pokémon É bom que você taca a outra, entendeu? A gente já deixa a nossa marca aqui, velho Não vamos deixar ninguém roubar esse ginásio da gente, não Porra, vamos pegar a ginásio aqui Tá uma foda, mano Eu cheguei aqui Olhei pra ele e falei Vixe, não vai dar não Agora se eu pegar E você colocar um Pokémon seu fortinho ali É nosso, velho E aí a noite daqui a pouco A galera para de vir pra cá Porque aí só vai ter os Bubassaltos, né? Só os Bubassaltantes Os Bate-carteira Aí vai ser foda Mas aí beleza O ginásio já é nosso O que é mais é que os bandidos Venham pra cá E comecem a dominar o museu mesmo Não, os bandidos jogam Pokémon não Não, pelo amor de Deus Não, bandidos não jogam Pokémon Não, bandidos não jogam Pokémon Quer dizer, eles vão roubar o celular Pra jogar Pokémon Eles são populares Eles precisam jogar três ao mesmo tempo É, os caras Os caras com três celulares Pegando todos os Pokémon da cidade Vai, amigo Aí, ó Aí, mano Vamos pegar o ginásio, hein Vai Ah, meu Deus Ele matou o último bicho Matei Boa O ginásio acho que é nosso Vamos ver Acho que vai dar pra colocar o Arcanine Ih, cuzão É nosso, hein Já se prepara aí Eu vou meter o Arcanine Ah, mano Sério que alguém do azul pegou de novo Alguém do azul pegou de novo Pera aí Tem gente do azul aí, ó Escondido, hein, mano Vocês mesmo Não vem olhar pra trás Não, ali, ó Tá todo ali quietinho Tô brincando, gente O cara colocou um Golbat, mano Não, vou pra treta de novo Eu não vou desistir desse ginásio aqui, não Ó, esse aqui vai ser fácil, mano Ó, o Golbat do cara é fraquinho, velho Ó, venci Já era Beleza, coloquei E... Aí, mano, é nosso, hein Vamos lá Vê se você consegue colocar Deve estar nível 2 já aí Boa, coloca o seu mais forte, mano Que a gente segura ele O seu mais forte Sacrifica Faz esse sacrifício pela galera Aí, fechou, mano Aí, ó Já entrou mais um, caralho Ó, entrou um Starmie Um Golbat, meu Arcanine Ganhamos, velho Já é nosso O seu Starm, mano Mudou bem Mano, dominamos Mais esse Qual time? Ó, vai sair daqui Qual time? Valor também? Ah, então é nosso isso aqui Foi vocês que colocarem esse outro aqui O Gol? Não? Bom, mas vamos treinar Hã? Não ataca Ele vai, não, amigo Não ataca não Tem três vermelhos aqui Ah, então beleza Quero ver bater no meu Arcanine, rapaz 1400 aí, ó Mano, eu vou ainda treinar um pouco mais de nas Mas, ó, a gente vai finalizar o vídeo por aqui Eu vou continuar jogando com a galera, entendeu? Se você gostou, deixe seus zóios favoritos Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo Team Valor é nóis Essa foi a primeira parte do museu Depois eu volto e eu gravo a parte de baixo também Que se pá, tem coisa lá também É nóis, ó Surpresa, vem Fui, Team Valor, rapaz Só vamos